O que você quer dizer, se você sabe, não pode mais ser salvo O que você quer dizer, se você sabe, não pode mais ser O que você quer dizer, ouve dizer, se você sabe, não pode mais ser O que você quer dizer, se você sabe, não pode mais ser salve 1, 2, 1